Mário, bom dia! Bom dia, ouvinte! Contento com vocês que estão sintonizando a ver a troca. Eu prometo que nós vamos começar. Nós estamos em uma palavra de oração. Nós estamos em uma palavra de oração. Bom dia! Tão mal a atingir o mundo. Violência. Crime. Crime apaixonado. Suicídio. Hostilidade. Toda a expectativa está horrorosa. Toda a prometida uma terra nova e um cielo nova. Nós estamos em uma palavra de oração. O que significa que aqui não está nos cá, Senhor. Nós estamos em uma passageira. Toda a gente pode preparar a roupa para viver junto com você. Nós estamos em uma palavra de oração em nome e em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos em uma palavra de oração. Amém. 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 Amém.